Bom dia gente, este daqui é o Maple Leaf, que eu já resolvi e ele tem uma variante mais complexa que esse aqui, se eu não me engano é o Rex, Rex Cube, que vejam só, o Maple Leaf, eu acho que ele tem até um outro nome, ele é como se fosse um olho né, resolve ele na diagonal aqui, esse giro aqui. E o Rex, é como se fossem dois desses olhos aqui, invertidos né, formando uma cruz, né, o giro dele é a mesma coisa, só que ele gira aqui e gira aqui também, um cubo bem interessante, e eu vou tentar resolvê-lo aqui, já resolvi nos três níveis aqui, Vamos resolver primeiro no nível quatro né, bom, vamos lá, já embaralhou bem aqui, ficou bem estranho, caramba, será que eu vou conseguir resolver esse tipo daquele dilema né, vamos resolver ou não? Poxa vida, acho que eu fiz uma bobagem, e agora, eu acho que eu não vou conseguir resolver isso aqui gente, sem dar uma análise assim maior, caramba, Vamos ver aqui, acho que eu vou embaralhar mais ainda, fazer uma bagunça louca, caramba, Agora, eu vou retornar, calma aí, calma aí, vamos botar aqui no nível um, ok, só pra gente ir devagarzinho aqui, pouco a pouco, nível um é facinho né, só girou uma vez aqui, E aí pronto, resolvemos, vamos fazer agora no nível dois, só girou duas vezes também, olha só, se a gente não perceber direitinho o que foi feito, Mesmo assim, mesmo assim, não é muito fácil não, se a gente não girar exatamente como foi né, é feita o embaralho dele, fica complicadinho, olha só, esse daqui também não... Se você pegar a pessoa desprevenida, complica, vamos ver aqui, Olha, eu acho que eu já me embananei aqui, Agora sim, ufa, você vê aqui, essas variantes né, eles fazem isso, pega um cubo facinho, E vão né, acrescentando um cortezinho aqui, uma modificação ali, quando a gente vê, ele ficou um negócio bem difícil, né, o nível quatro agora é capaz de eu não conseguir resolver, Mas não tem problema não, é a primeira vez que eu mexo nesse cubo, né, e, então não me abalo não, porque, né, na primeira vez a gente se perde mesmo, vou ter que dar uma, uma caprichada aqui né, na, na mente, para poder entender, Então, quer dizer, observando, né, eu vi por exemplo, que a última peça que foi girada foi essa aqui ó, então é lógico, você vendo como foi embaralhado, fica mais fácil né, Então, olha, eu trago pra cá, nem sei se assim vai ser mais fácil, mas, vamos ver ó, eu sei que por exemplo, esse azul, ele fica né, girando pra cá, ele completa, essa cor azul justamente, vamos ver, O branco também, o branco também, se eu trouxer ele pra cá, ó, completou outra cor, Então, o verde também agora aqui, vou conseguir, né, então, pela lógica assim, né, a gente tem que ir buscando resolver, umas cores primeiro, né, depois vai, resolvendo outras, Eu acho, correto, essas coisas, então, isso sem um, 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 de fórmulas, né, sem a gente, Como que resolve Só na observação Interessante Mesma coisa aqui Eu vi que a última Que mexeu Me pareceu Ter sido essa aqui E alguma coisa E agora Vamos tentar aqui Mexendo esse cor de abóbora Agora eu estou perdido Completamente perdido Faço a menor ideia De como Eu vou sair dessa boca Eu tinha que dar um jeito De trazer esse branco Para cá Não, esse não Juntar aqui, né Não, vamos trazer de volta Aqui Ok, trouxe para cá E agora sim Eu girando aqui Encaixei esse branco Tudo no instinto aqui Eu não faço a menor ideia De como que eu vou Resolver aqui Eu acho que eu já Me perdi todo aqui Eu acho realmente Que agora Deu ruim Deu ruim Mas vamos lá Vamos embora Eu sou brasileiro E E não aprendo nunca Ai Deus Que que é que eu Arrumei aqui Temos aqui Um cor de abóbora Caramba Eu acho que agora Eu me lasquei Aqui mesmo Esse laranja Tá certinho Tinha que dar um jeito De preservar Esse laranja Caramba Aí que tá Eu não quero Mexer neste branco Mas vai Vai ter que ser necessário Que eu teria que trocar Essa peça amarela Aqui por uma verde Cara Muito difícil, né Sem você aprender Nenhum algoritmo Aqui Só no No instinto Vale o desafio Gente Vale o desafio Se você gosta De resolver Pela lógica De forçar O raciocínio Na resolução De um cubo Eu sugiro Muitíssimo Que tente fazer Aquele outro Já joguei A toalha Aqui Joguei a toalha Agora Eu sugiro Muitíssimo Que tente fazer Esse daqui E pegando A manha De como Resolve Esse daqui Partir Da sua versão Rá Aqui Não deve ser Muito difícil Não Eu vou Depois Dar uma analisada Com calma Aqui E vou trazer Novamente Para o canal Né Acho que Esse aqui É o Rex Né Rex Cube Bom Bem interessante Muito interessante Mesmo Aqui Vale a pena Quando eu falo Que ó Estes aplicativos Virtuais São o presente É o que há De melhor Aí Né Em termos De cubo Mágico Porque você Não precisa De comprar Um cubo Físico E mais caro Né E chegar aqui E se decepcionar Com ele Né Principalmente Na questão Do giro Às vezes A gente compra Um cubo Bem interessante Mas que gira mal Né Não tem esse problema Aqui ó Gira suave 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 De graça E se você Realmente gostar E se interessar E sim Vale a pena Você adquirir Né O cubo físico Com mais Propriedade Com mais conhecimento Né De que você Tá levando O cubo Que você realmente Gosta Não tem nada Que se compare Realmente A manusear Né O cubo físico Mas Esse daqui É uma opção Pra você De uma forma Gratuita Né De ter aquele Contato Primeiro Com esses Cubos Que são novidades Pra gente Muito legal Bom mesmo Depois vou trazer Cada um deles Aqui Individualmente Pouco a pouco A gente vai Vai chegar lá Valeu Abraço